Fala! Tudo bom? Hoje eu trouxe um bolo para você de poucos minutos, que vai salvar aí o seu lanche da tarde, o seu café da manhã, se você não quer mais comer pão, quer opções saudáveis e diferentes. Esse é sem manteiga, sem farinha de trigo, sem açúcar, você vai amar com certeza, porque ele é superprático. Inclusive, se chegou a visitar aí, dá para você fazer agora. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza receita nova todo dia. Dá um pulo no Instagram e me segue lá também, porque lá todos os dias você também tem alguma dica ou receitinha diferente. Vamos começar com o nosso bolo, porque ele é super rápido de fazer e ele é de liquidificador, melhor impossível, não é, gente? Ingredientes, quantidades, informação nutricional, vão ficar aqui embaixo para você. Primeira coisa que eu vou botar aqui no liquidificador são os ovos, para a gente começar batendo. Vou acrescentar também o farelo de aveia, que é uma opção de aveia que vai trazer mais fibras, menos carboidrato líquido, não é? Mas, mesmo assim, vai continuar tendo bastante proteína, bastante beta-glucana, então o índice glicêmico do bolo vai diminuir mais ainda. Além disso, eu vou usar o adoçante, que pode ser estável a forno e fogão, então, com certeza vai ajudar nessa questão do índice glicêmico também, porque o adoçante não é calórico e não tem carboidrato. Se você quiser usar açúcar mascavo, demerara, se você não usa adoçante, se você não está preocupado com isso, também pode. Se você lembra que a informação nutricional que está aqui embaixo vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou contabilizando aqui com o adoçante. Vou botar o fermento de bolo para bater. Vou colocar o leite em pó, estou usando um leite em pó desnatado aqui, um pouquinho de canela, e o meu pulso do gato é o bolo de iogurte, vou botar um pouquinho de iogurte natural sem açúcar. Eu estou usando aqui o iogurte grego, você pode usar o iogurte a sua preferência, o que você conseguir encontrar aí na sua cidade. Esse que eu estou usando aqui, por acaso, também é desnatado. Então, vamos bater isso aqui tudo. Quando você fizer essa delícia, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou o seu. Pronto, já está tudo batido, misturado, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho uma forminha dessas que a gente pode levar tanto no forno quanto no micro-ondas, e eu untei ela com um pouquinho de óleo de coco, dá para vocês verem aí, não é, que está untada. Está até mais brilhosa aqui, dá para vocês verem que eu já untei. E aí eu vou colocar essa nossa massa aqui, e a gente tem duas opções, se a gente quiser levar no forno, pode ser, sendo que você vai precisar levar no forno a mais ou menos uns 180 graus. E aí, como a massa é um volume pequeno, eu acredito que uns 15 minutinhos deva assar o seu bolo. Eu, para ser mais rápida ainda, vou levar no micro-ondas aqui. Eu já volto para te mostrar como ficou, e te falar quanto tempo levou, espera aí. Olha, gente, ficaram 4 minutos e meio no meu micro-ondas, no seu pode ficar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vou esperar ele esfriar um pouquinho, vou virar aqui e vou cortar para a gente ver por dentro. Espera aí. Voltando então, gente, meu bolo já desenformei aqui, eu esperei ele esfriar um pouquinho, porque quando ele esfria, ele dá uma encolhida e fica mais fácil. Sem contar que ele é tão fofinho, que se a gente desenformar ele muito quente, pode ser que ele parta. Então, esperei só um pouquinho, ele ainda está morninho aqui, e vou fazer uma cobertura para a gente dar um tchan especial. Claro que isso é completamente opcional, mas como é um bolo de iogurte, pensei em fazer uma cobertura de iogurte para a gente. Então, aqui é o meu iogurte, eu vou acrescentar um pouco de adoçante, para ele ficar mais docinho. Vou acrescentar um pouquinho de canela mais, não é? E baunilha, que eu acho que super combina sempre baunilha com iogurte natural. Então, a gente dá uma misturada aqui em tudo. Lembrando que essa parte é opcional... Deixa eu pegar o garfo aqui para bater, que eu acho que vai ficar melhor. Lembrando que essa parte é opcional, mas vai deixar ele mais molhadinho, mais docinho, mais saboroso ainda. Esse iogurte que eu estou usando, por acaso, é o iogurte grego. É um iogurte grego de boa qualidade, com pouquíssimos ingredientes, mas se você quiser usar o iogurte normal mesmo, pode usar, está bom? Sem problema nenhum. Ou seja, se você preferir usar o iogurte natural, integral ou desnatado, sem açúcar, pode ser. O ideal mesmo é que o iogurte tenha o mínimo de ingredientes possível, e eu usei o grego porque ele é um pouquinho mais consistente. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre iogurte, vou deixar aqui embaixo, se você quiser saber mais sobre isso também. E agora a gente vai botando as colheradas aqui no nosso bolo, essa nossa cobertura de iogurte, para ele ficar assim, mais suculento e bonito. Gente, vamos cortar então um pedacinho aqui agora desse nosso bolo, para vocês verem a textura dele por dentro. E eu provar um pedacinho, não é? Claro, porque eu também adoro provar aqui com vocês. Opa, aqui ainda está grudado. Gente, o cheirinho está incrível, eu vou comer um pedaço aqui agora, me conta aqui embaixo se você vai fazer com cobertura ou sem cobertura, eu vou adorar ver seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem você sabe que vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui para o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha, gente, está tão fofinho, tão macio, olha. Tchau, tchau. Tchau. Hummm